É papo de maluquice Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o Iago tá nervoso Cuidado novinha, Alice tá nervoso Tá passando no baile o ponte do pau perigoso Passando no baile o ponte do pau perigoso Passando no baile o ponte do pau perigoso Xerequinha perigosa, xerequinha violenta Xereca perigosa, xereca violenta Xereca perigosa, xereca perigosa, xereca perigosa Xereca perigosa, xereca perigosa Xereca perigosa, xereca perigosa Xereca perigosa, xereca perigosa entenda viagem na onda é papo de maluquiche xeraquinha nervosa xeraquinha violenta xeraquinha perigosa xeraquinha violenta a piraquinha não entra a piraquinha não entra a piraquinha a piraquinha a piraquinha não entra 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 a Toma, toma, pau perigoso Toma, toma, pau perigoso Xereca nervosa AFES Xereca violenta Xereca nervosa AFES Xereca violenta Vai, vida! A piratinha não entra A piratinha não entra Checo, Checo, Bezeria Vai, 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 vai Toma piracão do xerecão Esquece O xerecão Essa parada não tá saindo da minha mente Afs, afs, o meu pau tá perigoso Ofes, ofes, o meu pau, baile todo, baile todo Ofes, ofes, o meu pau tá perigoso Ofes, ofes, não toma, então toma, então toma Toma pirocão, toma pirocão, toma pirocão, meu xerecão Toma pirocão, toma pirocão, toma pirocão, meu xerecão Esquece É o canalha